Droga, não.. Não, droga, é o Doginho. Droga, é o Droga. Droga, é o Droga. Ei, irmão. Que saudade, né? Você sumiu, ué. Eu sumi? É, vem aqui todo dia, não te ache? Vem cá Dogon, vem cá. Que saudade dele, rapaziada. E aí, tá de casa nova, doguinho? Tô, tamo de casa nova. Agora nós moramos no mesmo lugar. E aí, tá gostando? Tô, tá da hora, real mesmo. Rapaziada brava. Hoje eu vou fechar mais cedo, vou te dar uma gankizada aí, tá? Ô, louco, relaxa. Você vai ficar até que horas? Não tem hora não, mano. Vamos ver até a hora que esse povo vai me aguentar aqui. Não, já é. Quando eu for dormir, hoje eu vou dormir tipo assim, uma hora da manhã, por aí, mano. Aí você fica mais... Não, relaxa, mas fica aí. Vamos fazer bagunça junto. Irmão, nós estamos me metendo muito louco, você não tá entendendo. Você vai ficar mais hoje. É porque geralmente eu vou finalizar tipo assim, umas três, quatro horas, tá ligado? Aham. Aí hoje eu vou te dar uma moral, mano. Só porque hoje é seu dia novo, né, mano? Tem que tá gankizado no homem. Mas relaxa, vamos fazer bagunça, mano. Bagunça? Irmão, nós estamos numa competição pra ver quem consegue roubar o carro mais caro, filho. Quer entrar com nós? O seu nome é Jaqueline. Ah, mas aí eu ganho. Não, mas você não pode usar poder, tá ligado? Mano, bora, dogão, competição. Vou chegar, vou chegar, vou pegar qualquer... Vou pegar um abogado. Não, 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 não. Não, não, aí não, porra. Mas eu não sou bom roubando carro, não, velho. Então. Mas é que eu vou explodir no carro. Alô, quem tá falando? Quem tá falando? Peraí, peraí. Jaqueline? Romero Brito? Ah, seu cu. Ô, dogão. Você não melhorou desse negócio ainda? Não. O cara soltou, acabou de soltar o Michael Jackson aqui, dogão. Como assim, velho? Agora tem Michael Jackson. Entra na rádio aí, roubo 01. Bora com nós. E aí eu perguntei pra ela assim se... Meu Deus, velho. Vambora, dogão. Vambora com a gente, bora. Bora, dogão. Competição de quem rouba o carro mais caro. Vem. Nós estamos organizando. Pra comemorar. Queria tu, ô vagabundo. Então, acontece que... Chegou o momento que finalmente outra vez aí eu disse assim... Você quer, Letinho? Ela disse aceita. Aí eu peguei um pouco assim... Sabe, nós começamos com muito carinho, mas eu acho que seria depois naquela euforia. É bomba forte, então... Aí ela me empurrou. Eu tive uma ideia melhor, vem cá. O quê? Meu Deus, o cara tá ouvindo a entrevista do mendigo. Oi, lindo. Eu sabia que ia vir bomba forte. O que que mais faz? Você fala pro cara, rouba aquele carro ali. E aí eu sou o alarme do carro, entendeu? Eu vou perseguir ele jogando a bomba. Caralho, genial. Genial, genial. Aí, ô dogão, chega aí no meu ouvidinho aqui. Deixa eu perguntar um negócio. Chega aí, chega aí. Calma aí. É, você gosta tipo pra caceta? Defende. Não, desculpa, mano. Não, é toalete, mano. Ah, não era, foi mal. Não, não. Tá pronto? Eu animo a fazer essa aí, quer? Dá uma boa, você escolhe o carro. Ô, rapaziada, se liga. O dogão deu um desafio pra nós aqui, monstro, mano. Vai ser assim, ó. Ele vai deixar um carro. E aí quem roubar, ele que vai ser o alarme, tá ligado? Tão preparados? Ele vai ser o alarme. Ele vai explodir o cara, tá ligado? Ele vai perseguir o cara, mano. Não, mas não vale aquela bazuca dele, não, né? É, não sei, homem. Você quer que eu explodo com o quê? Jogando confete? Desgraça. É uma bazuca dele. É, é, é. E se você tentar capotar... Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Vou deixar o...